Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Instituto da Jogada, aqui quem fala é o Rodrigo, eu sou blogueiro, escritor e autor dessa metodologia sobre gamificação de negócios e ao longo desse ano eu tenho feito esses vídeos com um apanhado de notícias semana por semana e usado esse quadro aqui com esse tabuleiro da metodologia jogada para a gente visualizar o noticiário como se a gente estivesse vendo um jogo de War. Eu pego aqui o noticiário do dia a dia, em listas que eu tenho no Twitter e que juntam os principais veículos de mídia do mundo e com isso eu consigo ter rapidamente um resumo diário do que está sendo mais importante no dia a dia naquele período. E no dia de hoje o anúncio mais importante, a notícia mais importante do dia foi o aumento de 75 pontos percentuais na taxa de juros do Banco Central americano. Essa notícia fez o real ganhar um pouquinho de força aí frente ao dólar, o dólar caiu, o Bitcoin subiu, subiu 7% em um só dia e voltou a um patamar que esteve na semana passada, é um patamar que ele teve uma alta, ele subiu 10, 20% na semana passada, após aquela semana que o presidente Biden foi na Arábia Saudita e não teve um resultado tão satisfatório da visita. E aí, como eu comentei naquele vídeo, isso é um sinal aí da fadiga do petrodólar, né, um sistema econômico que surgiu nos anos 70 com essa parceria entre Estados Unidos e Arábia Saudita. E isso naturalmente faz com que os Estados Unidos precisem manter o juros mais altos e isso tira um pouco da alavancagem das empresas americanas. A Tesla mesmo, semana passada, no seu relatório de resultados, revelou que vendeu 75% da posição da empresa em Bitcoin para conseguir manter o caixa, porque estava tendo problemas com a sua produção e também com a interrupção da atividade em algumas áreas da China. Então, a indústria americana, no geral, está tendo dificuldade de entregas, muito por causa aí desse soluço logístico e de cadeia de suprimentos que a pandemia e a guerra produziram. E a inflação que isso está produzindo também, fazendo aí que, com que uma empresa como a Tesla, que tem 10 anos já fabricando carros, até hoje ela não dá lucro, não tem muito lucro com a venda dos carros. Ela tem, até hoje, um modelo operacional que só é viável porque funciona com essa alavancagem de um juro muito baixo, que é possível lá na economia americana, mas não é possível da mesma forma uma economia como a brasileira. Outra notícia importante que a gente está cobrindo, está acompanhando, é o processo eleitoral do Reino Unido, que já está numa etapa avançada, agora está entre dois candidatos, o Rishi Sunak, que é o secretário econômico, financeiro do Reino Unido, e a Liz Truss, que é de relações exteriores. E são dois perfis muito interessantes, eu estou acompanhando aqui os debates entre eles, mas ontem aconteceu um fato ainda mais curioso, ao longo de um debate, a apresentadora que estava intermediando, mediando o debate entre os dois candidatos, ela sofreu um desmaio, e aí a gente só viu a reação, né, do desmaio dela, deve ter sido bem feito, a reação no rosto da Liz Truss, que tomou um baita susto aqui, e isso já gerou aí alguns memes na internet, né. Agora o detalhe aí que quase não vi ninguém comentar, foi que a Liz estava respondendo justamente sobre o posicionamento do Reino Unido a respeito da Rússia na Ucrânia, ela estava dizendo que achava que o Putin não iria parar na Ucrânia, dependendo do que estava acontecendo lá, e aí de repente a moça desmaia, né, então realmente uma coincidência muito curiosa, mas eu imagino que a Liz entrou ali num campo de um assunto aí onde ela não podia falar muito, e talvez essa moça foi, alguém falou no ouvido dela para ela interromper o debate, né. E voltando para os Estados Unidos, a gente teve aí o resultado de uma questão também que envolve bem profundamente o processo eleitoral, o jogo da corrida eleitoral americana, né, que agora vai passar aí pela eleição do Congresso, e eles estão justamente fazendo uma CPI para investigar a invasão do Capitólio, né, que é um dos prédios do Congresso americano lá nos Estados Unidos, a respeito da participação de um assessor do presidente Trump no período, o Steve Bannon, em articular aquele processo, né, aquela invasão, na verdade, né. E esse assessor é um cara famoso chamado Steve Bannon, que é um especialista em gamificação, e tá aí o segredo estratégico que fez o Trump ser eleito e até hoje ser uma das figuras politicamente mais importantes dos Estados Unidos. O próprio Trump é um especialista em gamificação, eu sempre tô lembrando isso, porque ele começou aquela série, que foi um dos primeiros reality shows que a gente conhece. Agora, o detalhe que a mídia não comentou sobre a prisão do Bannon é que ele foi condenado por desacato ao Congresso, então ele pode ser preso, ficar de um a dois anos, mas ele não vai mais fazer aquele depoimento no Congresso, né, e ele havia concordado em fazer esse depoimento, só que ele não foi numa sessão alegando que ele imaginava que ele não precisava, que não sabia, e acabou depois dizendo que ia mais, queria fazer uma uma coletiva, né, e aí parece que o pessoal no Congresso não quis deixar ele falar e preferiu preferiu condenar ele por desacato e mandar ele pra prisão sem falar. Então, com isso, ele fica fora de circulação e não pode ajudar na campanha agora do Congresso, né, da eleição intermediária dos Estados Unidos, que renova o parlamento, e talvez não possa ajudar na eleição do Trump, mas em dois anos ele tá de volta aí pra poder voltar pro circuito político, onde ele é muito útil pro establishment, né, né, pro status quo conservador, principalmente que usou muito do apoio dele, inclusive aqui no Brasil, Bolsonaro teve a consultoria do Beno. Voltando agora pra Europa, a gente teve também a notícia do governo italiano, né, o primeiro-ministro, o primeiro-ministro, Mário Draghi, pediu, pediu pra sair, renunciou ao cargo, né, por, pelos mesmos motivos que tá acontecendo tanta manifestação popular na Europa atualmente, né, todo o custo de vida, a questão da inflação, né, o problema geopolítico da Ucrânia, que tá ali muito próximo, e isso é uma ameaça ao euro, né, porque a Itália é um país fundamental pra zona do euro, e isso cria aí, traz aí o euro pra uma posição de incerteza e faz o dólar subir e se precificar em relação ao euro também. E falando no dólar, saiu também o índice Big Mac da revista The Economist, que trouxe a informação de que o real brasileiro deve estar 18% subvalorizado em relação ao seu valor real, né, o que quer dizer? Que o índice do Big Mac, ele calcula o valor do hambúrguer em relação, em dólares, né, em relação, comparando o preço dele com outros países do mundo, em dólares. Então, ele, é como se ele servisse pra mostrar aqui o lado esquerdo da economia real, o quanto custa produzir o mesmo hambúrguer em cada país do mundo, no sentido material da coisa, e a discrepância entre esse valor e o valor que seria proporcional, né, ou seja, o hambúrguer do Big Mac, o McDonald's no Brasil era pra custar mais ou menos uns 22,50 e está custando 20. E por quê? E aí a resposta que a The Economist traz é que é por causa da depreciação da nossa moeda em relação a outras, né, então isso já é algo que vinha sendo dito, que o valor certo do real deveria ser mais ou menos uns 4,50 do dólar, mas que com a toda a questão das expectativas dos agentes sobre o Brasil, como essas expectativas não estão muito boas por causa da situação política, da eleição e outras questões internas no Brasil, por exemplo, essa questão envolvendo as urnas eletrônicas, né, toda essa disputa entre as instituições sobre os meios do processo eleitoral e as dúvidas sendo levantadas sobre esse processo eleitoral fazem com que os investidores percebam incertezas políticas sobre a economia brasileira e a incerteza desvaloriza o valor de um ativo, né, sempre é essa regra e é isso que faz com que o real esteja desvalorizado, assim como a libra esterlina, o peso argentino e o próprio euro, que também está desvalorizado e semana passada chegou ao valor de um, de paridade, um dólar, um euro, né, e isso significa que o euro está depreciado e por isso que o Banco Central Europeu precisou subir um pouco os juros, né. Outra notícia interessante aqui que aconteceu nesses dias é que o avião do Apocalipse esteve presente no Brasil, Brasil, né, os dois aviões, na verdade, americanos com essa tecnologia chamada avião do Apocalipse, que são aviões preparados para coordenar toda uma operação aeronáutica de dentro do, sobre os ares, né, então é como se fosse um um escritório do Ministério da Defesa com asas voando e com tecnologia stealth, né, para poder voar invisível e os Estados Unidos possuem dois desses equipamentos e eles vieram para o Brasil aqui numa, para uma conferência com com chefes de Estado, com, na verdade, é, 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 representantes de, da, da defesa de vários países, né, e, agora, não ficou claro, né, em nenhuma matéria que eu li o porquê desse, da, da presença desses, é, dessas aeronaves, e aqui diz que, é, é uma conferência sobre, de suazão integrada, defesa da cibernética, mulheres, paz e segurança, assistência humanitária, resposta a desastres, e também o papel, o papel dos militares numa sociedade democrática, mas, por que que esses aviões precisavam estar presentes, isso a gente não, não sabe, a não ser deixar muito claro que eles têm uma tecnologia para isso e nós não, né, quem, quem são eles? Os Estados Unidos, né, então, e falando neles, uma notícia que, que explodiu nas redes essa semana foi, é, uma investigação feita pela repórter brasil.org, que falou que o Brasil tem, é, é, que o ouro que sai do Brasil, né, é, da, da, do garimpo legal em terras indígenas acaba, é, fazendo parte de equipamentos da Apple, Google, Microsoft e Amazon, como componentes, é, do, dos circuitos, né, que utilizam pequenas quantidades de ouro para funcionar e, e que sai, é contrabandeado das terras indígenas brasileiras por uma empresa mineradora italiana que revende para as, para as big techs gigantes americanas e essa notícia aí veio muito próximo dessa notícia da, da, da presença dessas autoridades americanas no Brasil e, e é um detalhe aí que, que só, é, é, aquece mais a questão, né, das, das tensões que, que estão se formando, é, em torno da região amazônica, né, a gente teve aí no, é, pouco tempo atrás, o caso do jornalista britânico, é, que, que, é, desapareceu, né, junto com um indigenista brasileiro, um ex-funcionário público da, da FUNAI, então, é, essas são as notícias aí desse período, a gente fecha com isso aqui algumas, algumas questões que a gente vinha acompanhando, vamos precisar esperar um pouco mais para ver para onde vai a política no Reino Unido, mas, é, a gente, com isso, é, já pode saber que, que o Bitcoin, é, está mesmo invertendo esse processo de, de desvalorização, que vinha forte e, é, se nada mudar, é provável que agora o, o, a moeda, esse ativo digital engrene aqui num, num período de alta, né, que deve ser ainda, ainda, sofrer ainda várias, é, instabilidades, mas, é, esse, esse processo de queda que a gente ia confirmar se, se tinha acabado ou não hoje, parece que acabou mesmo, e, e, isso é uma notícia aí muito importante, muito útil, que a gente tira a partir dessa, dessa nossa análise, né, que, que envolve aqui as peças, olhar bem, quais são as peças do jogo que cada país está movimentando e o efeito que isso tem no, 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 nos mercados, né, na, na expectativa dos agentes e, e tudo isso indica, né, que, que, que o, que o regime, o sistema do, do petrodólar e do, do SWIFT, do banco mundial, né, que são instituições que, que os Estados Unidos e Europa exercem uma influência, uma liderança, agora estão perdendo esse poder, né, esse poder de paraíso, é, paraíso fiscal, pra um novo modelo de paraíso fiscal mais, 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 mais open source, que é o Bitcoin, e que, é, é, é uma abstração, não é, nenhum país em específico, e sim uma rede de computadores, então, isso torna muito mais acessível, mais, mais democrático, esse tipo de, é, acesso a um, a um, a um ativo de, de resguardo financeiro, né, de, de reserva de valor, e, e isso é, mais uma vez, é, uma notícia que coloca, é, coloca o, o, a libra e o dólar, e também o euro, quem sabe, até mais, é, numa posição de cheque, uma posição de cheque, porque boa parte do valor dessas moedas tem relação com, com as, as, as regulamentações desses países, tornarem essas regiões econômicas paraísos fiscais, né, é, é, aquilo que eu sempre, é, debato um pouquinho aqui, mostrando que, é, o, 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 a carga, o, o, o patamar de juros, né, do, do mundo, existem, é, como se fosse uma hierarquia, que, uma certa divisão em patamares, em graus, né, e o Brasil, Brasil, é, assim como os, os outros BRICS, ele está, num patamar de, de juros um pouquinho maior, e, e, isso faz com que essas economias emergentes, elas, elas estejam numa posição de pagar, é, como se fosse uma tarifa por, por serem, é, menos desenvolvidos, e, e essa tarifa é o juros, né, e, e, isso acontece, porque capitais dos, dos, dos países emergentes, eles se, é, se hospedam nos, nos países ricos para se proteger da inflação, né, por isso que a gente sempre está sabendo aí, de contas, é, em, em, em paraísos fiscais, em, 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 em Com isso, deixar essa política interna e todas as dificuldades que um país emergente tem trabalharem a favor da capitalização de pessoas ricas, de grandes fortunas, grandes empresas e também em grandes instituições financeiras. E isso é algo que acaba mantendo, acaba enterrando o processo de desenvolvimento dos países como se servisse aqui como uma barreira, uma parede invisível na qual esses países nunca conseguem atravessar. É o caso do Brasil, é o caso do México, que são países que foram interrompidos aqui por essa barreira da renda média. E não conseguiram superar essa barreira por não conseguirem acessar os mesmos recursos que as economias ricas conseguem para se desenvolverem, para se industrializarem. E isso eu acho que é o grande x da questão que o Brasil precisa debater na eleição desse ano. E é certamente uma das coisas que deprecia o nosso dinheiro, o nosso real. Então, se quiser ser informado mais rapidamente as coisas que o Instituto está acompanhando, segue nosso Twitter, arroba jogada.org arroba jogada.tw ou siga o nosso canal, arroba jogada news no Telegram e siga a gente no YouTube. Deixe aqui seu comentário, seu like, sua assinatura, seja um assinante do canal e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e tchau, tchau.